Se ele der o sinal de gravar... Essa tela aqui eu vou dar um print screen e colocar no grupo, tá? Então, com isso, o que a gente for falando, vocês não precisam copiar da tela, beleza? Se tiver alguém querendo entrar, vocês me avisem, por favor, tá? Bem, a gente vai fazer uma retrospectiva rápida sobre os assuntos que a gente já viu. Vamos ter uma abordagem diferente, vamos ver se a compressão fica melhor agora, tá? Então, a gente falou sobre eletrização. Na verdade, a gente está começando um curso de eletromagnetismo, tá? O eletromagnetismo é tudo, tudo para você fazer. Para você andar de carro, andar de avião, andar de trem, você precisa de eletricidade. Para seu cérebro funcionar, para seu coração bater, para você mexer o músculo, você precisa de eletricidade. Para você ter micro-onda, celular, batedeira, você precisa de eletricidade. Então, a eletricidade está, foi, revolucionou o mundo, como todo, comunicação aproximou todo mundo. E a eletricidade é uma coisa importantíssima. E a gente está estudando, primeiro, a parte estática da eletricidade. A eletricidade, a gente vai dividir em três fases aqui. O eletromagnetismo, a gente vai dividir em três fases. A primeira fase é a eletricidade estática. Depois, a gente vai passar para eletrodinâmica. Depois, a gente vai passar para eletromagnetismo. Você não conseguiria ver se não fosse eletromagnetismo, porque a luz usa eletricidade e magnetismo. Então, essa é a introdução da gente sobre o curso sobre eletricidade. Beleza? No final, quem quiser conversar alguma coisa, eu queria dar alguns avisos, mas depois eu terminar a gravação. Aí você fica depois da live. Bem, então, a gente vai começar a estudar eletrostática, ou seja, a eletricidade parada, eletro, que vem do âmbar. Âmbar, em grego, significa eletro. E estático do parada. A primeira coisa que a gente vai ver é a seguinte, que a estrutura elétrica do átomo é a estrutura dele. A gente vai desenhar um átomo bem simples. A estrutura dele é... Ele tem um núcleo, que normalmente é positivo, e ele tem uma esfera que tem elétrons que são negativos. A massa do elétron é 1.800 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron, que fazem parte do núcleo. Então, a massa do átomo está praticamente concentrada toda dentro do núcleo. Você tem uma esfera... Uma eletrosfera, onde ficam os elétrons, e esses elétrons estão ligados eletronicamente ao núcleo, mas esses elétrons podem sair. Então, o camarada fica carregado positivamente. Ou eles podem entrar mais do que um elétron. Aí, se eu botar dois elétrons, houver um desequilíbrio eletrônico, já que a carga do elétron é igual à carga do próton. A carga do elétron é igual à carga do próton, e a gente vai chamar essa carga... Vamos botar essa carga do elétron. Eu não vou colocar o sinal, tá? Vou colocar apenas a carga do elétron. É igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E essa é a unidade de medida de carga elétrica. Então, já vê que a quantidade de coulomb, você precisa de uma vida toda para você acumular um coulomb. Nuvens acumulam coulomb. Deixa eu ver se tem alguém que lê na trânsula. E por isso você tem raios. Tem vários fenômenos. Outro fenômeno associado com a eletricidade é até o arco-íris associado com a eletricidade. Então, você vai ter corpos neutros. Por exemplo, você tem uma esfera que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, ela está neutra. Ela possui carga elétrica? Possui. Mas ela possui a quantidade de cargas elétricas negativas. E a quantidade de cargas elétricas positivas são exatamente iguais. Então, ela, como um todo, ela está neutra, já que a carga do próton e a carga do elétron vamos botar assim a carga do próton como sendo P+. É 1,6 vezes 10 a menos 19. E a carga do elétron a gente colocaria menos E. Seria menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Você tem outras partículas menores do que os prótons. Vocês têm os mesons. E uma meia de partículas subatômicas. E a física ficou meio desconfortável de dizer que essas partículas subatômicas eram chamadas de partículas elementares, que eram mais elementares do que o próton. Até que houve uma divisão em quarks. Então, essas subpartículas eram feitas com seis tipos de quarks, mas o próton é feito com dois tipos de quarks. A gente chama quark up e quark down. A gente não vai entrar nesse assunto agora. Mas o próton é feito nisso. Já o elétron não. O elétron é uma partícula simples. Na realidade, às vezes, é confundido com a onda ou com uma partícula. Ele fica naquela dúvida entre onda e partícula. Às vezes ele atua como onda, às vezes ele atua como partícula. Então, ele tem algumas coisas que fogem ao nosso curso agora inicial. A gente vai ver isso em física moderna. Beleza? Então, você tem um corpo aqui. Ele não está carregado positivamente nem negativamente, uma vez que a quantidade de prótons e elétrons está... a mesma coisa. Agora, se você tiver o mesmo corpo e você tiver ele com excesso de elétrons, ou seja, você está com ele equilibrado aqui dentro, bonitinho e tal, como a gente vai ver, os elétrons repelem os elétrons. Então, eles vão... eles correm para a casca exterior. Então, esse corpo aqui está carregado negativamente. Por quê? Porque a quantidade de prótons não é igual à quantidade de elétrons. Deixa eu ver se tem alguém aqui querendo entrar. Não tem? Temos 40 pessoas. A carga de prótons... Esse daqui, a carga de prótons é igual à carga de elétrons. Esse daqui já, a carga de prótons, é diferente da carga de elétrons, então ele está eletrizado negativamente. É importante a gente falar que à medida que você vai colocando elétrons, vai aumentando o número da carga de elétrons. Então, a quantidade de carga de elétrons é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Então, a maneira de você calcular a carga, o quanto uma esfera está carregada, é o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. vai ficar carregado negativamente se for com excesso de elétrons e vai carregar positivamente se for com falta de elétrons. Então, se você tiver um corpo carregado positivamente, também as cargas positivas vão ficar localizadas mais no exterior, porque elas se repelem. Então, como agora está faltando elétrons, aqui você está carregado positivamente, então você está com falta de elétrons. Então, na verdade, aqui você poderia botar também, nessa formulinha aqui, você poderia botar mais ou menos. Mas eu não vou colocar mais ou menos a carga, porque você sabe que a carga, se tiver com excesso de elétrons, a carga da esfera será negativa. E se a carga estiver com falta de elétrons, a carga vai ser positiva. Deixa eu dar uma olhada se tem, não tem mais. Beleza? Então, gente, eu vou agora... A gente já falou sobre a introdução, a gente já falou, essa parte de corpo eletrizado era aqui embaixo. Deixa eu botar aqui embaixo, quando eu tirar a foto, vai sair aqui embaixo, tá, gente? Desculpa aí, eu botei no lugar errado. Vou botar aqui no lugar certo. E agora eu já vou tirar uma foto, porque a gente vai resolver a nossa primeira questão, tá? E eu já vou colocar lá no grupo. Me diga que... Aí você não precisa copiar, porque não está com a tela, não está com nada, mas só com a parte mesmo que está... da matéria que a gente está vendo, tá? Então, vamos ver o exercício de aplicação aqui, tá? Ele disse o seguinte, uma esfera metálica inicialmente neutra. Então, é importante. Ele dizia que ela está inicialmente neutra, ele está dizendo para a gente que a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons inicialmente eram iguais, tá? A esfera ser metálica significa que ela é fácil de conduzir, ou seja, os elétrons são fáceis de se percorrer. Ele é um condutor. Ele está com essa batida agora. Ele é um condutor. Aí ele está dizendo o seguinte, foram retirados um vezes dez a treze elétrons. Foi retirada essa quantidade de elétrons, tá? Ele pergunta, determine o sinal da carga dessa esfera, letra A, e letra B, o valor algébrico da carga dessa esfera. Conheces o valor da carga elementar? A carga elementar é igual a 1,6 vezes 10 a 19, a menos 19 por ano. Então, vamos fazer aqui. Então, primeiro a gente vai fazer a letra A. Letra A, você tem a esfera carregada, aliás, a esfera inicialmente neutra. Isso é a esfera inicialmente neutra. Depois, a esfera inicialmente neutra, você vai, você está, ainda tem prótons e elétrons aqui, mas você começa a tirar elétrons de dentro dela. Você começa a tirar elétrons de dentro dela e ele tira uma quantidade de 1,0 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Ou seja, ele tirou essa carga de 1,0 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, obviamente, vai ficar faltando elétrons. Se você tirou elétrons, e o elétron pode tirar, porque é um elétron muito móvel, ele não faz parte da matéria, principalmente em sólidos. Então, ele é fácil de ser, ele se move facilmente. É quem a gente retira. Já o prótron faz parte da matéria. Então, o que acontece? Você vai ficar agora com um cara eletrizado, como? Ele ainda tem cargas positivas e cargas negativas, mas ele vai ficar carregado positivamente. Ora, e qual vai ser a carga dele? Como é que a gente calcula a carga dele? A gente vai pegar a quantidade de elétrons e multiplicar pela carga de cada elétron que foi retirada. Então, a carga elétrica é positiva. O número de elétrons foi 1,0 vezes 10 elevado a 13 e a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 elevado a 19. Isso aqui é um número, apenas um número e aqui vai ser dado em coulomb porque elétron é medido em coulomb. Então, você tem 1,6 você vai repetir a base aqui e somar os expoentes. Você vai ficar 19 menos 13 dá 6, né? Então, vai dar 10 elevado a menos 6 coulombs ou a resposta você pode botar aqui letra B a resposta como sendo 1,6 micro desculpa, gente. Micro coulombbs aqui 10 elevado a menos 6 é micro, tá? Então, micro coulomb. Beleza? Quando chegar com meia hora eu vou perguntar se está todo mundo entendendo como é que está andando a situação. Se tiver qualquer coisa que alguém não estiver entendendo, vá a área de aula, tá? Nós estamos com 47 pessoas, 48 agora. Muito bem. Então, vamos agora para o princípio da eletrostática. O princípio da eletrostática é um princípio básico que acontece na natureza que cargas de mesma natureza elas se repelem, ou seja, cargas de mesma natureza mais, repelho mais, tá? A carga ou carga vítrea a resgavir mais pra frente o que significa carga vítrea. Na verdade, quem deu nome a esse positivo e negativo foi Benjamin Franklin. Quem falou de carga resinosa que vinha do âmbar ou vítrea que vinha do bastão de vidro esfregado foi do feio na França. Então, e se for a carga negativa com a carga negativa elas se repelem também, tá? Agora, se você tiver cargas de natureza diferentes isso já existe em dois tipos de carga. foi muito tempo foi procurado uma terceira carga mas não se encontrou. E como ela se repele ela se repele com determinada força, tá? Gente, eu vou pedir pra vocês se puderem eu gostaria que vocês pegassem uma folha arrancassem uma folha de caderno a qualquer momento arranca uma folha de caderno e pegue uma caneta Bic com a caneta Bic com tampa que não esteja muito amastigada. Gostaria que vocês fizessem isso, tá? Se vocês puderem dar uma pegada aí gostaria que vocês pegassem uma uma folha de caderno arrancasse a folha de caderno e uma caneta Bic com tampa. Beleza? Então, esse é o princípio de atração e repulsão, tá? A gente pode escrever aqui princípio princípio de atração e repulsão, né? Existe outro princípio que é o princípio de conservação das cargas Vou botar outra cor para não ficar com a mesma cor princípio princípio de conservação conservação das cargas Deixa eu ver como é que foi a última foto que eu botei no grupo Tá Só para eu saber qual é a foto que eu devo botar agora E deixa eu ver se tem alguém que ele vai entrar Beleza O princípio de conservação das cargas é o seguinte Por exemplo Você tem dois corpos, tá? Você tem dois corpos A e B Aí vamos supor que você encoste eles ou sei lá faça alguma coisa que as cargas passem de um para o outro Então você tem um corpo A que está carregado vamos dizer positivamente com um, dois, três quatro, cinco seis sete oito Então a quantidade de cargas de A é oito Vamos botar de uma de uma unidade não vamos só colocar o valor e o B está carregado negativamente com quatro Então a carga de B no caso seria menos quatro Carga de B seria igual a menos quatro Não vamos botar valor nenhum nem unidade nenhuma não Qual o princípio de conservação das cargas? Se essas esferas forem idênticas cargas idênticas A soma das cargas antes de você encostar ou seja quando você soma oito mais quatro oito mais menos quatro vai dar mais quatro né oito menos quatro dá quatro né E você vai ter agora as cargas depois que você fez algum processo você encostou você fez alguma coisa se elas forem idênticas elas vão somar e subtrair ou seja como você tem excesso de cargas positivas você vai ter a quantidade de cargas se você somar a carga de A mais a carga de B você tem que ser quatro então significa que A está com duas cargas a mais de positiva e B está com duas cargas a mais então esse daqui é o princípio da conservação da carga tá a carga não surge do nada nem desaparece do nada tá certo então deixa eu puxar aqui pra cima e vou deixa eu puxar aqui pra cima porque a outra foto foi aqui deixa eu colocar esse exercício deixa eu dar um vento aqui agora está lá no grupo vou ver se tem alguém querendo entrar não tem falta dez minutos eu vou perguntar a vocês mas vocês podem me interromper a qualquer momento tá bem a outra coisa que a gente vai ver é a distribuição de cargas elétricas como a gente falou as cargas elétricas nos condutores nos condutores aqui tem condutores elas vão para a periferia tá porque elas se repelem então se elas forem elétrons se você tiver com excesso de elétrons ela vai ficar na casca esférica os elétrons tá se você tiver com excesso de prótons os prótons vão ficar também na casca esférica tá aí você poderia perguntar ora mas os prótons não se locomovem sim mas os elétrons se locomovem como eu estou com excesso de de prótons e estou com falta de elétrons então os elétrons vão fugir e vão fugir para sempre porque está com pouco elétron tá então as cargas elas vão elas vão se acumular na parte mais exterior do condutor o condutor sendo esférico ou mesmo sendo um fio tá um fio qualquer fio a condução dos elétrons é feita pela parte mais externa do fio tá esse barulho é elástico né gente eu não sei como eu não estou escutando direito eu não sei nem como eu vou escutar vocês eu vou dar um exemplo agora só de se você tiver um bastão isolante tá bastão isolante ele pode ficar eletrizado só numa parte dele porque como ele não é condutor o bastão de burrasa por exemplo ele ele pode ser eletrizado mas ele fica acumulado aqui na casca esférica dele certo bem gente agora eu vou querer eu vou passar essa figura lá pro grupo vou querer que vocês façam a seguinte experiência se pegue o papel pegue o papel que você está que eu pedi para arrancar aí tem naquela parte que você arrancou tem aqueles pedacinhos de papel eu quero que o papel seja bem pequenininho bem pequenininho mesmo eu quero que você corte o papel e bote em cima da mesa você você tira aquela parte que fica normalmente na espiral do caderno e tire em pedacinhos bem pequenos diga Clarice o que você é para fazer isso agora? é eu tenho para o pessoal pegar você pegou não? então quem não pegou vai pegando aí a gente faz essa experiência mais para frente eu quero uma folha de caderno tá eu gostaria que vocês pegassem a folha de caderno desculpa o horário que o professor minha neta estava funcionando direito tá beleza o professor estava arrumando a casa para isso entrei agora beleza sem problema eu quero que vocês peguem um caderno tá e é uma folha de caderno na verdade e eu quero que você pegue uma caneta BIC caneta BIC tá com tampa com tampa e que não esteja muito mordida tá certo? então vamos ver os métodos de eletrizar ou seja os métodos da gente desequilibrar as cargas elétricas o corpo naturalmente ele está neutro né mas a gente pode desequilibrar uma das formas uma das primeiras formas de desequilibrar essas cargas elétricas é estragar um porto no outro tá então desde Tales de Mileto desde 600 anos antes de Cristo ele já via que a âmbar que é uma resina fóssil aquela que faz pente de cabelo ela atritada tá com qualquer outra coisa ou pelo de gato normalmente isso está escrito em livros tá isso na história não as mulheres quando estavam muito chateadas em festa porque o âmbar servia como joia também tá porque ela é uma resina fóssil ela é muito bonitinha e tal então ela usava como joia quando elas estavam com tédio na festa né porque devia ser muito tediosa as festas antigamente mesmo aí elas esfregavam no vestido em gato o que que seja e e aproximava de sapos 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 o sapo ele 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 é muito susceptível a corrente elétrica tanto é que o sapo depois de morto se você aplicar uma corrente elétrica você faz com que ele se mexa tá então ele é muito susceptível então o sapo na hora que você encosta uma coisa eletrizada no sapo ele recebe uma descarga elétrica e ele fica louco porque as pernas dele se mexem sem ele querer então o primeiro tipo de eletrização que a gente vai ver vai ser eletrização para trito em que você vai pegar uma franela tá vou pegar aqui uma franela e vou pegar aqui um pedaço um bastão tá de material diferente da franela e simplesmente você vai atritar você vai esfregar dependendo do material do bastão dependendo do material da franela depois de você esfregar os elétrons naturalmente eles um dos dois tem a capacidade de roubar elétrons do outro e um dos dois tem a capacidade de ceder acontece isso na natureza então quando depois você esfrega um vai ficar carregado com um tipo de carga vou botar que o bastão ficou carregado positivamente o bastão ficou carregado positivamente e a mesma quantidade de cargas vai ficar faltando no que você esfregou então se aqui ficou faltando elétrons aqui ficou cheio de elétrons ou seja se aqui ficou faltando oito elétrons aqui ficou com excesso de oito elétrons então essa lã tem a capacidade de roubar elétrons enquanto que esse pedaço foi botado de vidro tem a capacidade de ceder elétrons e quem deu esse nome antigamente chamava carga vítrea e carga resinosa porque quando você atritava o vidro com a carga resinosa essa carga que era chamada de vítrea e essa carga era chamada de resinosa e poderia ser chamada de branco ou preto poderia ser chamada de carga de anticarga isso é só um nome tá Benjamin Frank ele é que deu de mais e menos a gente vai ver no posteriormente do curso que ele deu azar tá a gente vai ver que ele deu azar porque se você tiver uma bateria e tem um polo positivo e um polo negativo no curso da gente a gente vai fazer que a corrente elétrica vai passar do positivo para o negativo ora mas são os elétrons que são móveis né então foi um azar dele tinha 50% mas a gente vai ter que conviver com isso pra gente chegar mais pra frente tá então deixa eu ver qual foi a última foto que eu deixei lá no grupo aqui a eletrização então deixa eu colocar essa parte aqui e aí vocês depois vão organizando o caderno de vocês então veja o seguinte a palavra tribo o prefixo tribo significa estregar tá então a gente tá dizendo a gente tá vendo aqui uma série tribo elétrica série tribo elétrica significa o seguinte é uma série de esfregaço elétrico de esfregaço de substâncias né e como elas ficam eletrizadas ou não então por isso você verifica se quem esfregar com quem quem é que fica positivo e quem é que fica negativo isso daqui não existe uma teoria tá isso aqui é na prática tá certo então aqui você tem aqui o sinal de mais e aqui você tem o sinal de menos o que é que significa isso se eu esfregar o vidro com a celulose o vidro o vidro com a celulose tá vidro com a celulose eu vou aí o vidro vai ficar positivo e a celulose vai ficar negativa se eu esfregar o vidro com a seda também o vidro vai ficar positivo e a seda vai ficar negativa já se eu esfregar a seda com a celulose a seda tá acima né então a seda vai ficar positiva e a celulose vai ficar negativa tá então essa série triboelétrica quem tá acima fica positivo quem tá abaixo fica negativo quando você esfrega um com o outro vamos colocar outro exemplo se eu pegar o pé de gato e esfregar com a ebonite se eu esfregar um é uma borracha tá se eu pegar a pele de gato e esfregar com a ebonite então a pele de gato vai ficar positiva porque tá acima e a ebonite vai ficar negativa já se eu esfregar o ebonite com o enxofre ebonite com o enxofre o ebonite vai ficar positivo e o enxofre vai ficar negativo eu vou tirar isso aqui porque isso só fez parte da explicação do que tá assistindo agora mas a aula de qualquer forma tá sendo encabada mesmo que esse parou eu não sei não sei se tá bom pra entender ah sim chegou na hora gostaria de fazer uma enquete agora gente quem não pegou ainda o material gostaria que pegasse tá uma folha de caderno que arranca de caderno e uma caneta pique ou tampa tá eu gostaria de fazer uma enquete coloca somente sim ou não quem entendeu tudo até agora ou não entendeu até agora coloca apenas S ou N tá mesmo com esse barulho só pra eu saber se eu vou continuar sim 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 gente beleza sim sim então eu vou continuar nesse ritmo beleza então vamos continuar tá qualquer coisa você fala tá bom então essa série triboelétrica é só pra isso tá é uma série empírica o que é que é empírica é aquilo que você consegue através do experimento tá você faz e verifica o que você tem tá e tribo significa esfregaço tá então como a gente tá dando agora e aí vai passar por outra por outro tipo de outro tipo de eletrização que é a eletrização de contato eu gostaria que quem pegou o o que eu pedi fizesse a seguinte experiência eu gostaria que você pegasse a fechasse a tampa da caneta fechasse a caneta fechasse a caneta com a tampa certo e os pedacinhos de papel você corta os pedacinhos de papel e deixa em cima da mesa perto de você o pedacinho tem que ser bem pequenininho o pedacinho de papel do caderno da folha do caderno se arrancou e agora eu gostaria de quem pegou quem fez quem pegou quem teve o trabalho de pegar o caderno e tal e essas folhinhas de papel já tem a folhinha de papel lá você pega a caneta fechada a pique 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 é melhor pique é de plástico né então é plástico é polietileno e o papel eu não sei quem vai ficar positivo ou negativo mas a questão não é essa eu gostaria que você pegasse a caneta agora a tampa da caneta que é a parte que está fechada e esfregasse bastante no seu cabelo mas bastante mesmo esfregasse agora começar a se esfregar agora esfregasse bastante porque aqui em Caruaru é muito úmido então esse tipo de experiência é muito difícil vai esfregando vai esfregando eu estou falando você vai esfregando no cabelo vai esfregando no cabelo como é muito úmido essas experiências às vezes não servem então vai esfregando no cabelo esfregando no cabelo esfregando no cabelo tá então a gente está fazendo a utilização gratuita e vamos ver se vai ter uma uma é agora você aproxima pega a tampa da caneta pega a caneta não toca na tampa tá apenas aproxima a caneta do pedaço do papel aproxima a caneta do pedaço do papel veja se ele atraiu eu gostaria eu gostaria de aqui fazer uma enquete pra ver quem deu certo escreve se ele certo deu certo a experiência e realmente ela atraiu a a as folhinhas alguém fez a experiência deu certo certo deu certo certo beleza deu certo legal então você viu agora não interessa quem deu errado não deu pra fazer deu certo beleza aqui Maria Luísa em Caruaru é muito úmido essas experiências são bem difíceis tá no ano passado acho que meu cabelo tá com defeito é exatamente tem cabelo que é muito pra gente você acabou de tomar banho o cabelo tá molhado tem vários fatores que foi assim tá agora a gente não vai saber por exemplo por essa série trigoelétrica que a gente tem que a gente viu não aparece cabelo nem aparece polietileno que é a caneta bíblica né então como não aparece cabelo nem polietileno você vai ter que procurar uma tabela que tenha cabelo e polietileno pra saber quem foi positivo ou negativo mas não faz não faz diferença quem ficou positivo quem ficou negativo tá bem vamos agora pra outro tipo de eletrização que é a eletrização por contato você tem agora um cara que não está eletrizado eu vou desenhar em vez de desenhar mais e menos tá gente eu vou só desenhar quando o cara não estiver eletrizado pra ficar mais fácil tá quando o cara não estiver eletrizado eu vou desenhar só o cara ele está neutro então aqui você tem o corpo A neutro pronto tá bom eu não coloquei cargas nenhuma significa que ele está neutro beleza pra simplificar os desenhos e você vai aproximar um corpo B tá esse corpo B tá super eletrizado negativamente vamos botar negativamente ele está com excesso de cargas negativas veja que o corpo B é menor do que o corpo A isso interfere um pouco na distribuição das cargas quando você encosta o corpo B no corpo A quando você encosta o corpo B no corpo A você encostou tá o corpo B está com excesso de elétrons o que vai acontecer é que esses elétrons vão se distribuir aqui por esses dois corpos tá ou seja os elétrons vão passar no corpo B uma parte o corpo B vai continuar carregado negativamente mas vai ficar menos carregado negativamente porque quando você juntou os dois corpos viraram um só né esse cara estava neutro e esse cara estava com excesso de elétrons e as cargas vão para a extremidade então elas ficam cercando os dois corpos obviamente o corpo B embora esteja ainda eletrizado ele está com menos cargas do que tinha anteriormente porque agora ele dividiu o excesso de cargas com o corpo A e se você separar o corpo B do corpo A então você vai ter os dois corpos eletrizados negativamente o corpo B um pouco menos eletrizado do que estava anteriormente e o corpo A que estava neutro vai ficar eletrizado tá e isso vai depender do tamanho do corpo se os corpos forem exatamente iguais se os corpos forem exatamente do mesmo tamanho a carga depois do encontro a carga depois do eu vou apagar isso aqui tá porque isso aqui é só se os corpos forem exatamente iguais a carga depois vou botar a carga depois de cada um é a soma das cargas antes dividido por dois tá então se você tem uma com excesso de dois o outro com excesso de oito então dois mais oito dez dez dividido por dois vai dar cinco para cada um mas se os corpos forem exatamente iguais eu vou apagar aqui porque é só no caso dos corpos serem exatamente iguais você soma as duas cargas mesmo que seja negativo e positivo você soma as duas cargas se o cara tiver excesso de carga negativa exatamente igual a falta de carga negativa que o outro tem e eles são exatamente iguais aí eles vão se neutralizar mas é um caso particular beleza então vamos para frente aqui se o corpo B fosse carregado positivamente o corpo B carregado positivamente o que que aconteceria ora os elétrons na hora que você encostar o corpo A os elétrons vão passar do corpo A para o corpo B porque embora o corpo A seja neutro o que que vai acontecer as cargas vão se distribuir uniformemente por toda a periferia é como se fosse um corpo só agora e nesse caso aqui os elétrons aqui vão passar porque são os elétrons que se movimentam então embora o corpo A esteja neutro ele vai distribuir a carga com o corpo B e no final das contas o corpo A e o corpo B vão ficar carregados o corpo B um pouco menos carregado do que ele tinha inicialmente o corpo A que estava neutro vai ficar carregado positivamente tá eu estou colocando na periferia e aqui a gente tem a eletrização por contato aqui a gente está colocando esferas condutoras eu queria abrir um espaço para mostrar porque você quando estrega cortiça ou estrega caneta na maioria dos alunos deu certo experimento você você consegue eletrizar um corpo que é isolante né mas quando você encosta um corpo isolante vamos supor você encosta o corpo B que é isolante ele é isolante tá e no corpo A que também é isolante as cargas as cargas não vão se distribuir por todo o corpo dessa forma aqui vai haver um espaço aqui dentro em que vai haver transferência de um corpo para o outro tá mesmo ele sendo isolante você consegue eletrizar ele ou por atrito ou por contato na superfície que você encosta porque como ele não é condutor a carga não vai se distribuir porque não tem mobilidade mas nessa parte que ele encosta a eletrização está tão grande que ele passa cargas de um para o outro tá certo queria abrir esse paletro só para mostrar o caso da carga e se o tamanho de A for igual ao tamanho de B tá e os dois forem e se A não tiver carregado e B tiver carregado para a carga Q por exemplo depois que você encostar os dois e separar eles vão ter cada um tanto a carga A quanto a carga B vai ter a carga Q sobre 2 tá porque eles vão dividir a carga entre eles isso para cortes idênticos deixa eu colocar aqui isso daqui é isolantes isolantes e aqui é esferas gente desculpa minha letra mas é porque eu estou com um negócio que escreve muito mal o que eu tinha o cara roubou a minha canetinha eu estou para comprar um para escrever melhor tá esferas idênticas tá idênticas idênticas condutoras ou metade como está condutoras condutoras então se elas forem idênticas se essa não tiver carga nenhuma e essa tiver com carga Q depois do encontro elas vão ter cargas Q sobre 2 tá ou seja você soma e divide por 2 então 0 mais 1 dá 1 dividir por 2 dá 1 meio então fica meio para cada um tá então no final do encontro o corpo A vai ficar com Q sobre 2 e o corpo B vai ficar com Q sobre 2 tá então deixa eu tirar uma foto disso aqui e botar lá no grupo tem gente perguntando o link eu vou passar o link já mandei para ele já mandou obrigado obrigado é bem agora vamos fazer um exercício não sei se essa caneta tá ainda muito grossa eu diminui para 2 eu tenho 2 mesinhas a minha mesinha melhor mesmo que é bem grandona infelizmente eu fui roubado eu morava eu morava num pensionato então o camarada levou aí eu consegui recuperar a mesa mas ela só funciona com a caneta aí eu estou para comprar mas custa chega a custar 2 mil reais a mesa para escrever bem bonitinho eu estou escrevendo com a mesa que não escreve tão bonitinho assim então vamos ver aqui um exercício de aplicação e outra coisa a gente vai terminar na hora que terminar eu botei aqui o que a gente ia dar chegou até a lei de Coulomb mas eu não sabia quanto tempo ia levar então e também não estou com pressa portanto e foi sugestão dos alunos que ficaram ontem foi sugestão a gente fazer e fazer um exercício de aplicação aí a gente vê a teoria e fazer exercício de aplicação quem ficou até o final ontem foram 11 alunos que ficaram até o final ontem cerca disso a gente combinou então eu estou fazendo isso aqui estou abrindo espaço para dizer também o seguinte que é esse daqui complementa o livro eu vou continuar colocando o livro lá mas eu vou colocar artigos lá e questões lá depois eu vou dizer como é que vai funcionar eu mudei um pouco a estrutura do curso devido ao pedido de vocês mesmos mas o livro eu vou colocar para quem não tem mas eu vou colocar artigos que complementam que eu estou colocando aqui então exercício de aplicação diz o seguinte considere que na série tribo elétrica aparecem pela ordem vidro, lã e cobre então ele está dizendo que aparece vidro depois aparece lã ele está dizendo então e cobre normalmente cobre normalmente a gente vai do positivo que fica em cima o que ele fala primeiro é o positivo normalmente é assim então aqui na série tribo elétrica aqui é o positivo e aqui é o negativo eu vou assumir que ele está falando dessa forma se atritarmos um pedaço de lã para a barra de vidro ambos inicialmente neutros e outro pedaço de lã para a esfera de cobre também neutros quais os sinais das cargas elétricas obtidas no vidro e no cobre então vamos fazer essa parte primeiro tá se atritar a lã com vidro o vidro vai ficar positivo porque na série só o único motivo é porque na série tribo elétrica ele está mais acima mais à esquerda aqui e a lã nesse caso vai ficar negativa vai ficar negativa a lã com cobre a lã com cobre a lã vai ficar positiva e o pedaço de cobre vai ficar a lã vai ficar positiva e o cobre vai ficar negativo tá e depois se colocarmos o vidro em presença do cobre haverá atração ou repulsão ora como a lã como o vidro ficou carregado positivamente o vidro ficou carregado positivamente nós temos o vidro e o cobre ficou carregado negativamente tá obviamente vai haver o que? vai haver atração entre os dois não isso vai ter uma força de de atração aqui isso entendendo que o cobre aqui é cobre tá e aqui é o vidro isso entendendo que nessa série de figurantes agora é que pode dar uma série de figurantes a gente pode dar uma olhada lá se tem vidro cobre e lá né foi lá né o vidro tá lá em cima o vidro tá lá em cima a lã tá embaixo e o cobre tá embaixo realmente a gente colocou corretamente tá o que? o vidro cadê? o vidro tá aqui em cima tá e o cobre tá lá embaixo tá e a lã tá aqui no meio então pra cima fica positivo então na hora que você estrega o vidro com a lã o vidro fica positivo e a lã fica negativa na hora que você estrega a lã com o cobre a lã fica positiva e o cobre fica negativo então como negativo atrai positivo então tá correndo lá a nossa afirmação que no final das contas no final das contas eles vão eles vão se atrair tá beleza a gente vai terminar aqui há 5 minutos tá gente e a parte que muita gente se atrapalhou foi pra parte de eletrização com indução então a gente vai fazer bem devagarinho aqui a eletrização com indução tá primeiro vamos pegar um cara que esteja eletrizado o cara já tá eletrizado por algum motivo ele tá eletrizado ele vai montar que ele fez uma carga positiva tá então ele tá eletrizado com carga positiva o que acontece se você aproximar esse cara de um cara neutro esse cara tá neutro tá não desenhe nada porque ele tá neutro então deixa eu botar o microfone mais pra perto porque acho que vocês não estão ouvindo nada se ele se você aproximar ele tá inicialmente neutro mas o que é que acontece na hora que você vai aproximando um cara carregado positivamente ele vai sendo influenciado indução vem da parte da minha palavra influência do espanhol indução você induzir alguém tá é influenciar alguém tá então esse corpo tá influenciando esse porque mesmo que ele esteja afastado as cargas negativas como ele é um condutor as cargas negativas vão vir pra cá e obviamente vão deixar as cargas positivas separadas ou seja você vai criar o que a gente chama de um dipolo elétrico tá o corpo continua neutro a soma das cargas positivas aqui são cinco aqui são seis bota mais um a soma das cargas negativas são seis aqui são seis o corpo como um todo está é neutro mas ele está polarizado como os elétrons podem andar porque ele é metálico os elétrons correm pra cá porque estão sendo atraídos por esse corpo eletrizado positivamente obviamente os prótons estão sendo repelidos mas os prótons não se movimentam no corpo sólido né então o que acontece se você pegar como você tem o cara carregado positivamente aqui e o cara carregado o cara separou as cargas dessa forma aqui que você pode pra fazer a eletrização com indução e com esse jeito eu vou finalizar a água porque eu não estou aguentando talvez eu estou falando perto do microfone vocês não estão ouvindo muito esse barulho mas esse barulho pra mim eu estou enlouquecendo com esse barulho tá muito barulho mesmo professor tá muito barulho mesmo né tá horrível mesmo então vamos finalizar tá muito barulho aí também né pois é é um desrespeito que eu pedi gente eu vou ter aula às oito horas começa às nove ah mas a gente está trabalhando eu também estou mas deixa pra lá a gente vai a gente vai fazer essa parte mas a gente pode repetir na próxima aula tá principalmente para os alunos que estão aqui que são 54 alunos tá 54 alunos depois quem ficou pra fazer chamada passa a chamada pra mim porque eu quero pegar na orelha já que eu eu revisei essa aula a gente não entrou não vai entrar na lei de Coulomb por causa do barulho porque senão daria tempo da gente entrar na lei de Coulomb tá então eu vou fazer de maneira clássica a eletrização por indução em quatro etapas qual a maneira clássica você não aproximou você não separou as cargas então a primeira coisa é você aproximar o cara que está eletrizado você aproximou o cara que está eletrizado a primeira coisa é essa então com isso você separou as cargas do induzido você tem o indutor que é o A e o induzido que é o B tá o influenciado é o B o influenciador é o A agora depois que você fez isso você liga o corpo B a terra a terra ela ela dá tantos elétrons quanto você precisa quando você tem um desequilíbrio como ela chupa ou toma tantos elétrons quanto você tenha de excesso tá a terra dá uma neutralizada só que nesse caso aqui a gente engana a terra por que que a gente engana a terra porque a gente diz terra eu tô com falta de elétrons e é mentira os elétrons estão desequilibrados os elétrons vieram pra cá e a gente ligou pra terra mas a terra vai enxergar que esse cara tá faltando elétrons então a terra manda naturalmente os elétrons se ele tivesse com excesso de elétrons a terra chuparia a terra é o nosso referencial então se você tá com excesso a terra chupa os elétrons se você tá com falta a terra manda os elétrons porque para a terra a terra é tão grande que não vai fazer diferença nenhuma pra ela então ela simplesmente manda a quantidade de elétrons que você precisa se você estiver faltando ou então chupa a quantidade de elétrons que você tá com excesso só que agora você neutralizou essa parte aqui de cima né você neutralizou com essa parte aqui de cima então como é que ficou você tá com o corpo eletrizado positivamente aqui que é o influenciador que é o indutor você tá com o indutor aqui esse cara está ligado a terra ainda mas esse lado ficou neutro e esse cara ficou carregado negativamente ele ainda tá mesmo você ligando ligado com a terra você neutralizou esse lado de cá mas ele como um todo ele tá carregado negativamente o que é que você faz se você afastar o indutor agora se você mandar o indutor embora agora aí esse cara tá com excesso de elétrons aí o elétron vai escorrer pra terra então antes de você colocar o indutor pra fora você tem que cortar a ligação com a terra porque aí esses elétrons não tem pra onde fugir então você vai ter um corpo carregado positivamente aliás eu posso até afastar já eu vou afastar o corpo A que é o indutor tá eu já cortei a ligação com a terra não tem como o corpo B se livrar dos elétrons então o corpo B ficou carregado negativamente e obviamente as cargas vão para a parte periférica do condutor tá gente aqui eu posso repetir na próxima aula se vocês não entenderam bem tá certo e vou tirar vou tirar porque não tá dando realmente não tá dando eu vou tirar a foto dessa última e vou postar lá no no grupo e gostaria de fazer uma enquete agora final só pra saber mesmo com barulho como é que foi aqui eu quero saber se o pessoal entendeu ou não aí se você entendeu a aula como um todo a gente vai continuar a gente vai continuar na próxima aula vai entrar na lei de Coulomb tá aí só coloca sim ou não S ou N só pra ter uma avaliação final antes de a gente fechar a live sim sim beleza então valeu a pena valeu a pena valeu a pena Clarissa Clarissa você vai fazer a chamada pra mim né você manda pra minha lista de chamada eu vou fazer a da minha sala eu tô mandando pras pessoas fazer da sala deles e eu mando o print pra eles conferirem pra conferir as pessoas que estão na chamada se participaram mesmo pronto faça isso por gentileza pessoal eu vou desligar agora a gravação vou interromper a gravação